E aí, seguimores, bora pra Paraguaçu! Mas antes, um recado dos nossos patrocinadores. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pausa aqui pra dar um recado pra vocês do AGZERO, que é o Banco Digital do Safra. Pra vocês terem uma ideia, é super fácil abrir uma conta no AGZERO, não precisa comprovar renda. E dá pra fazer tudo online, então tem PIX, dá pra você também fazer pagamento de contas online, dá pra você fazer portabilidade de salário, tudo 100% digital. E se você quiser, você também pode pedir um cartão de débito e ou crédito, sem anuidade, e dá pra você personalizar o seu nominho e a cor do cartão. Cartão Visa Internacional, tá, amores? E claro que é desses cartões aí super modernos que você consegue fazer o pagamento por aproximação, bem chique. E mais, ó, quem tem saldo no FGTS pode fazer o empréstimo com garantia do saque aniversário FGTS. É sem burocracia e 100% digital. Olha como é super simples abrir a sua conta. É só fazer o download do aplicativo do AGZERO na App Store ou no Google Play, informar os seus dados, enviar o seu documento e fazer uma selfie. E aí pronto, o seu cadastro tá feito de maneira rápida, prática e segura. Gostaram, gente? Então baixe o aplicativo e abra a sua conta no AGZERO. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, nem acredito que esse vlog está acontecendo, mas ele está acontecendo. Depois de dois anos que o coronavírus me deixou presa em casa, sem ver minha avó, minhas tias, minhas primas, minhas pessoas, tudo lá de Paraguaçu, sem ver a mulher de branco de Paraguaçu. Saudades. Saudades. Estamos indo pra lá, estamos vacinadíssimos, estamos com comprovante de vacinadíssimos. Minha família também, lá em Paraguaçu, inclusive, está bem suave nesse sentido. Então estamos indo pra lá, depois de dois anos, né? De sério, eu pensei que ia demorar mais, eu ainda sabia, mas que não deu tudo certo até o momento. Foi o aniversário da minha avó, anteontem, deixa eu ver, é isso mesmo? Quinta-feira. Isso. E aí a minha mãe apareceu lá de surpresa, né? Não avisou ninguém e tal, mas que minha mãe foi ontem. A gente não pôde ir ontem, porque a gente teve um previsto. Por isso, inclusive, que estamos com outro carro hoje também, não quero ficar entrando nesse assunto aqui. O Minico Periquinho está bem. Não que dá. É, tem tudo possível. Tá lá na nossa garagem, mas agora a gente alugou um carrão grandão pra gente poder viajar tranquilamente. E é isso, gente. Muitas coisas vão rolar e, sim, a gente vai passar na rua da mulher de branco de Paraguaçu. Pra quem não tá entendendo nada, é o seguinte, durante a quarentena, teve um vlogão que eu fiz. Aliás, os vlogões começaram na quarentena, tá vendo? Não teve só coisa... Tá louca. Não, eu não sou dessas que fica arrumando coisa boa de pandemia, não. Foi tudo ruim. Mas, enfim, teve o... A gente começou a fazer vlogão, né? Nessa época. E num dos vlogões, que se chama vlogão do jeito que o povo gosta, eu contei pra vocês alguns causos da minha cidade, Paraguaçu. Pra quem não sabe, eu nasci lá. Eu moro em São Paulo hoje com o Lusca e com os gatos. Lusca é de Jundiaí, interior de São Paulo, nasceu lá. E eu nasci em Paraguaçu, essa cidade de Minas Gerais, pequenininha, maravilhosa. Que guarda o grande segredo da mulher de branco. Exatamente, que guarda essa grandissíssima assombração. Eu contei a história pra vocês lá nesse vlogão. Quem não viu ainda, pode ver lá. Tá no minuto 16, se eu não me engano. Depois, eu ainda gravei um outro vídeo no meu aniversário do ano passado. Em que a minha mãe contou um pouco mais de detalhes, porque foi ela que viu. Eu vou resumir a história aqui pra vocês, antes da gente chegar lá na rua da mulher de branco. Mas é uma assombração, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês qual é a rua. E bora viajar, né? Bora, eu vou sentar o que eu tenho que ser na missa. Perfeito. Gente, alguém faz alguma coisa. A gente já tá quase chegando. Tem uma cidade aqui do lado e não tem internet. Zero. As blogueiras já tá surtando. Tremendo aqui, ó. As blogueiras da cidade grande já tá louca. A gente tava aqui super curtindo a Billie Eilish. Cantando, falando do casamento. Casamento. O Lúzica chorou falando do casamento. Pensando no casamento. A gente começou a falar assim, ó. A gente já sabe as músicas, né? Daí a gente coloca as músicas na ordem pra ficar imaginando o que vai ser, o que cada um vai fazer, que hora que cada um vai entrar e tal. Aí ele começa a pensar, é isso aí, né? Chorinho. Chorinho. Eu acho que no dia eu não vou chorar, até vai? Nossa senhora, vou fazer os votos. Boa noite. Eu vou na hora chorar. Não, eu acho que eu vou começar a rir de nervoso. É mais a minha cara, começar a rir descontroladamente. Não consegui falar nada, ninguém vai entender nada. Eu vou ficar achando de rir. E o Lúzica chorando. Vai ser um grande momento. Um ataque de rir e o Lúzica chorando. Enfim, aí, agora que a gente tá sem música nenhuma, a gente é obrigada a conversá-lo. E aí eu tava aproveitando esse momento, assim, de silêncio, pra contar pra ele toda a tour da minha família, né? A árvore genealógica. A árvore genealógica, o bagulho é louco, né? Eu imagino que seja comum entre os brasileiros, mas assim, meus avós tem tipo 48 irmãos. Aí eu tava contando por um. Ah, daí tem a tia Zeca, aí o tio Nilo, o tio Celino, o tio Alfredo, o Joaquim, o tio Zé Lé. Falando todos os tios, onde que cada um morava, tal, e o Lúzica, tipo assim. Um mora na roça de Paraguassu, outro mora em São Paulo, outro fez moda em Belo Horizonte. Nada com nada. É difícil de decorar. Mas é isso, aproveitar, né? Quanto tempo a gente tem? 56 minutos. Acho que até lá, até acabar os 56 minutos, eu consigo chegar na parte da minha mãe. Aí começam os 38 tios também. Pra quem sabe na volta eu conseguir explicar a todos os primos, né? Enfim. Mas o Lúzica já foi, tá gente? Só pra você entender, ele já foi pra lá, já conhece meus tios, meus primos, tudo. Só que aí tem os irmãos da minha avó que ele não conhece. Que a gente começou a... Começou não, mas quando começou o coronavirus, a gente tinha um ano e alguma coisa de namoro, né? Um ano e um pouquinho. A gente tem mais tempo de namoro no coronavirus do que fora do coronavirus, você tem noção disso? Sim, felizmente. Alguém assistindo se identifica? Babelo. Ó, a gente começa a chegar nas cidadezinhas do sul de Minas, começa a aparecer uma assombração. Olha essa casinha, se não é uma assombrada. Abandonadice. Gente, chegamos. Essa aqui é a entradinha da cidade, tá? Eu acho que é uma das entradas, né? Sei lá. Eu sempre entrei por essa. E a gente ia lá na rua da Mulher de Branco hoje, mas tá de noite. Daí eu acho que vocês estão pedindo demais da minha coragem. Não tenho coragem. Vai que ela tá lá. Vai que ela tá lá. Não, na verdade ela aparecia de manhã, né? Não era de noite. Não, a gente tá brincando. É que a gente tá cansado e de noite não dá pra ver nada, né? Eu vou mostrar só a rua. Então a gente vai amanhã. E agora a gente vai chegar já já na casa da minha avó. Gente, aqui ó, tem um museu de Paraguaçu. Que tem um livro meu na biblioteca. Gostaram, meninas? Eu vim trazer pessoalmente. Foi 2017, mas não 2018? 2018. Eu vim trazer pessoalmente. Foi tudo. Fizeram até um evento para mim. Ó, gente, que bonitinho que é a cidade. Bem tipo... Olha que lindo a roda gigante. Nunca teve, é a primeira vez. Não, mentira. Já teve assim, já me traumatizei nessas rodas gigantes perto da praça. Mas essa não é a praça oficial não, ó. Tá vendo? Aqui tem uma igrejinha. Mas não é a igrejinha principal. Essa é uma igreja mais suave. Não é a catedral de Paraguaçu. Não, a igrejona louca não é aqui não. Ó, mas os chãozinhos de paralelepípedo. Que meu pai fala que andava de bike aqui. Eu não acredito até hoje. Porque não tem a menor condição. Mas tudo bem. Ele falava que ele ia lá de cima. Descia no pau. Porque aqui é tudo morro. Ai, gracinha. Olha esse carrasinho gracinha. Aqui essa casinha já tá mais moderna. Lá embaixo é mais bonitinho. Ó, chega aqui. Uai, começa a falar assim já. Gente, a locadora do meu pai era aqui perto. Já falei 500 vezes que meu pai tinha a locadora. Toda vez que eu falo as pessoas me zoam. Porque toda hora eu falo disso. Pera aí, será que eu tô sabendo? Acho que eu não tô nem sabendo onde eu tô. Tá, era por aqui, tá? Eu acho que é ali embaixo, talvez. Era nesse lugar aqui. Mais uma... Não, mentira. Era aqui em cima. Pera aí, meninas. Esse pai que é uma locadora lá, então. Ó, aqui. Meu pai trabalhou aqui já também. Ele era vendedor. Gente, sei lá onde ele é essa locadora. Eu acho que é mais pra baixo. Acho que é mais pra baixo também. É porque eu fiz a turva lá no museu e aí você se perdeu. É, mas era por aqui. Aqui é o único posto que tem na cidade, eu acho. Uma bomba. E, gente, uma coisa muito importante. O primeiro e único semáforo de Paraguaçu. Vocês estão emocionadas? Eu tô, porque ele veio parar aqui depois que eu já tinha me mudado. Então eu não convivi com o semáforo. Mas ele existe. E aqui fica a famigerada rodoviária de Paraguaçu, onde já cheguei várias vezes de madrugada. Com a minha tia vindo me buscar aqui, ó, na esquina. De pijama. Gente, agora eu vou parar de filmar, porque senão vocês não sabem onde que minha avó mora, né? É muito perigoso. As coisas que Paraguaçu, os outros sabem rapidinho. Onde que os outros moram, vocês vão lá roubar minha avó. Não dá. Roubar não, vão... Como que fala? Roubar a avó, né? Pegar a velha e levar embora. É, levar a minha avó embora, porque ele é muito fofo. Ai, gente, é muito engraçado. Eu não sei se vocês têm um lugar desse na vida de vocês, que vocês frequentam desde que vocês eram crianças. E aí, tipo, toda a esquina, assim, eu olho e falo, ah, aqui morava minha amiguinha, ali era minha escolinha. Ali eu já vomitei. Gente, cheguei aqui em Paraguaçu. Assim que eu cheguei, a Helena colocou um crachá. Tem todo mundo, ó. Vou mostrar o meu pra vocês. Todo mundo tem que ter um crachá. Naná, tá vendo? O que que tem aqui no meu desenho? Ó, deixa eu apresentar a Helena pra vocês. Essa é a Helena, minha prima. Dá um oi, Helena. Oi. O que que tem aqui no meu desenho? É você. Sou eu desenhando também? É. Ah, deixa eu gravar o seu. Ó, gente, ela que desenhou. É você com um monte de balãozinho? É a mamãe que desenhou. Ah, esse foi a sua mãe que desenhou. Sim, eu desenhei da mamãe, eu desenhei de todo mundo. Entendi. É a Chapá cortando manga. O manga. Chapá cortando manga. Deixa eu ver o da Val. Da Val. Olha o meu, Nath. Deixa eu ver. Valdineia. A Valdineia tá posando. Ó, gente, o crachá do Lê. O adesivo Lê Barbado. Nem eu tinha visto. E de... Moné. Lê. Ó, o Valdolusco, gente. Lucas. Ó, fez você com o seu cabelinho. Franjinha. Franjinha. Ó, o crachá do Hermes. Tio Hernani. O que que é isso na sua boca? É uma barba? Isso que é. Isso mesmo. É? É uma barba. A da avó. A da avó. Bisa, Laura. Bisa. Ó, olha que chique. Deixa eu ver. O da Tia Lourde. Tia Lourde? A Tia Lourde é vó da Helena, tá? Olha que lindo o cabelo da Tia Lourde. Amei. Franchá da Anne, minha prima. Vocês vão conhecer a família inteira graças à Helena. Ó, desenhou a Anne. Aqui do Rafael, vó da Helena. Vovô. Desenhou você, careca. Você tá bebendo cerveja na caneca? Você tá bebendo cerveja na caneca? É. De super heróis. Ah, de super heróis. A Dona Aranha. Arrasou. Acho que é eu com o Ted. Deixa eu ver. A Do, cadê o... Ah, só a faísca. Gente, cadê o... O Ted é o cachorrinho. Cadê? Não é esse não. Essa aqui é a Lully. Gente, a Lully veio. Olha quem tá aqui. Um ícone. Da minha tia Doca, ela colou na bunda. Tá dormindo. E essa é a Lully, cachorrinha da Doca. Eu vou. Ó, o crachá do pai da Helena, o Dedé. Desenha esse da Helena, hein? Eu gostei. Ficou igualzinho. Olha, tá igualzinho. Idêntico. Eu gostei o cabelo. Ó, o Ted, gente. Ted. E tem ele ali no desenho da Doca. Ó, agora o cara mais gato de Paraguaçu. Deixa eu mostrar o seu crachazinho. Olha que chique. Gente, meu primo lindo. Ó lá, que chique, hein? Ó lá, os dois ficaram sabendo que ia gravar. Agora querem pôr o crachá que eles tinham tirado. Ó, do Mexica. Muito chique. Pior que tá no Fico. Um dos Nels, ele corre na boca. Gente, conheço a minha família. É essa? Meu amizade. O pai cantando. Tem nem voz mais. Vamos andar de carro. Pegou a máscara, Heleninha? Sim. Então bora. Bora, Heleninha, andar de carro chique. Olha o Lea motorista. Oi, Vivi. Ai. Como que vai? Ixi, Maria. Peraí. Tem dois... Onde nós vamos? Vamos lá na outra, na cidade, hein? Vamos na praça. Amanhã eu vou... Dá bem cedo pra vir na misa. Ah, você vai na missa? Misa. E o carro passando ali? A gente vai na missa. Você vai na missa ou não? Não, 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 não. Nossa, olha a missa até o... Em casa, aparecia uma reunião de aleluias. Não acredito. E aí a minha família começou a cantar. Aleluia. 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 É assim que as pessoas cantam? Gente, olha só. Tô chegando na praça. Apresenta a praça pras pessoas aí na internet, Clem. A Helena que vai apresentar a praça. Eu sei, aspirando ali e descendo e virando ali é minha casa. É mesmo? Lá onde fica a sua cachorra? É. A Lilica? A Lilica é bem pequenininha, assim, ela vai ficar dessa. Ela vai ficar dessa mão. É o jeito... Sabe o Chipsu? Então, o Chipsu. Chipsu? É, a raça. Você achou o Chipsu? Eu tenho também. A praça é... Aquela ali é a loja do paraíso, que tá cheio de luzinhas. Olha lá, gente. Tem um tanto de coisinha, cara, tanto de coisinha, que a gente imaginar na nossa cabeça naquela loja. Olha lá, gente. Tudo que vocês quiserem, já sabe, né? Essa é a loja aqui? Ah, a borsequinha do Jacquemus, vocês sempre perguntam pra mim, certamente tem aqui. Latane presente. Isso. Tem todos os tipos de coisas, Heleninha? Tudo! Tudo que pode ter no mundo. Sim! Tem até aquela coisa que vem no shopping. O que mais? O que é isso aqui? É o pub. A Helena não sabe essas coisas. Ali é o teatro. Eu já apresentei um teatro ali. Você é atriz? Não. É a escola, né? E escola. Ah, tá. Mas ainda tem que virar atriz. Gente, eu não consegui mostrar a praça. Pera aí. Olha lá. Olha lá a praça, gente. É aquela ali é a igreja que a gente recebe. Olha lá, gente. Falei que tinha a famosa igreja. É essa aqui, ó. A famosa igreja. É. Meus pais casaram nessa igreja. Você vai casar nessa igreja, Heleninha? Nem vou casar. Nem vou casar. É, não precisa casar não, Helena. É verdade, Helena. Não dá uma ideia pra nós cego, não. Onde que é um bom restaurante? Não, aqui não tem restaurante. Não tem não? Ai, meu. Como que não tem? Ai, aqui é tipo um negócio que vende frutas ou pão. Ah, é pão. É fruta ou pão? É pão. Tá. Ai, aqui eu acho que aqui é uma outra. É, aqui tem outra igreja. É, essa igreja eu já mostrei no vídeo. É uma igreja menor, né? É uma igreja um pouco menor. É. Ai, tem uma tão perto da outra, né? Será que não dá briga entre os padres? Hum. Pra ver quem que reza. Olha lá o parque de diversões. Ah. Ele é tipo um parquinho que tá dando ali, ó. Aquela, olha a roda gigante. Você foi lá já? Não. Por quê? Mas eu só sei, sabe a Maria Clara, minha prima. E sabe quem que ela vai ser? Um bonequinho aí, que lá tem um bonequinho, sabe? A Peppa Pig. Ela vai ser um bonequinho desse? É. Ah, eu conheço a sua prima, sabia? É, Maria Clara. É, no seu aniversário de um... Não, peraí. Acho que era no seu... Chá de bebê. Chá de bebê. Não, peraí, meu chá de bebê já existia. Era no aniversário de um ano, eu acho. Não sei. Eu conheci a sua prima no seu aniversário. É o que eu falei. É um grande gigante aqui. Tá no detalhe? Essa na casa antiga do povo, não sei. Meu carro parece um forno. A gente entra dentro do forno, assim, ó. E assa dentro dele. Dá pra fazer pão? Dá pra fazer pão. Se a gente deixar um pão ali, ó. Se a gente deixar um arroz, tipo assim, como... Se a gente deixar um gel dentro do carro e esperar várias horas, aí ele vira uma água no carro. Nossa, nossa. Até a água não vira. Será que dá pra fritar ovo? Será que dá pra fritar? Será que quando a gente deixa um ovo assim, quebrado, assim, deixar no meu carro, acho que vira um omelete? Eu acho também. O que é que tem ali? Paperaria. Paperaria. Paperaria Naná gosta, porque ela trabalha com paperaria. Ela é desenhista. Sabia, não? Claro que sabia. Ela é uma grande artista aqui de Paraguaçu. Você tem que fazer uma arte pra gente colocar lá no Museu de Paraguaçu, hein? É verdade, né? Tem o Museu de Paraguaçu que tem lá, né? É. Olha lá, tá vendo, gente? Não é mentira, não. Gente! É. Bom, gente, é isso. Voltei aqui pra casa, consegui apresentar toda a família pra vocês, graças a Helena, que fez esse belo serviço de colocar os crachás. Só faltou o Gabriel, que é o meu primo, que não tá aqui. Pra mim, deixa no meu bolsozinho. Gente, é casa da minha vó, tipo assim. Gente! Olha esse corredor aqui, mano, dá muito medo de noite. Dá uma mulher de bravinha andar aqui. Mulher de bravinha. A Helena, então, fez os crachás pra apresentar todo mundo. Faltou só o Gabriel, meu primo, que ele mora em Varginha. Eu acho que ele tá lá, não sei. Mas ele deve ir pra cá amanhã. E é isso, gente. A gente chegou, a gente tava cansado. E hoje não vai acontecer muita coisa, não. A gente vai jantar, conversar, né? Matar saudade aqui da galera. E descansar, dormir. E amanhã teremos um dia cheio, que a gente vai lá na rua da mulher de branco. E é isso, gente. Boa noite. E é nóis. Até amanhã. Olha só, gente. A Helena fez eu no jogo. Foi igualzinho, amei. Como é que chama esse jogo? Toca Live World. Como é que é? Toca Live World. Toca Live World? Não, toca Live. Toca Live World? É. Ah, tá. É original. Olha. 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 Gente, esse é o Chico ou o Bento? Esse é o Chico. O Bento foi o primeiro que nasceu. Oi, Chico. Cadê a cara dele que tá aqui? É que ele tem medo. Oi, Chico. É um tartaruga. Esse aí tem... Tartaruga. Bom dia, Tete. Só não é menor que a tartaruga esse aqui. Olha o tamanho dele, gente. Olha o tamanho da minha mão. O tamanho do Tete. Tá aqui no frio, curtindo a janelinha? Deu muito engraçado. Ele é muito pequeno. Bom dia, gente. Vou falar pra vocês agora o tipo de coisa que eu só posso falar num vlogão. Porque, como eu sempre digo, eu acho que se a pessoa ficar aqui assistindo num vídeo de quarenta minutos ou mais é porque gosta de mim, né? Então não vai me julgar tanto. E eu gosto de falar também umas coisas assim meio pessoais e esquisitas. Porque eu também gosto de vocês e eu acredito que vocês podem se identificar, como já aconteceu várias vezes. Pois bem, ontem eu não queria falar, né? Porque a gente tava no carro lá e tal. Ai, gente, é um cachorrinho. Deve ter dono, porque é tão susto. Bom, mas a gente foi assaltado em São Paulo um dia antes de vir pra cá. Foi horrível. Não vou entrar em detalhes. Mas fazia muito tempo já que eu tinha... Que eu falava que eu não acreditava em Deus e essas coisas e tal. Eu ainda não sei, tipo, qual é a minha relação com esse assunto, pra falar a verdade, assim, cem por cento. Mas de verdade fazia, sei lá, uns quinze anos que eu não faz, né? Uns quinze anos que eu não vou numa igreja, alguma coisa assim. Mas eu tava tão desesperada no negócio do assalto. Tava com tanto medo de acontecer coisa pior e tal. Que eu rezei. Fiquei rezando igual maluco. Acho que eu rezei uns cento e quarenta e oito Pai Nosso. E aí eu prometi que se a gente ficasse bem no final de tudo, eu ia vir na missa em Maracuatu. Então, tô indo na missa agora. Ficou todo mundo lá em casa, de boa. E eu tô indo na missa. Se meu avô tivesse vivo ainda, ele iria comigo. Então, eu vou lá também prestar essa homenagem pra ele. Ó, gente, agora eu acabei de entrar aqui na praça. Vou mostrar pra vocês. Já tô atrasada mesmo. O negócio, como é que fala? A igreja fica cinco minutos da casa da minha avó. E eu consigo chegar atrasada. Olha, gente, a praça, não é uma gracinha? Olha, acabou de sair o sol. Só porque eu falei que ia mostrar pra vocês. É uma gracinha. A cidade é muito pequenininha. Mas eu acho muito bonitinha, desde sempre. Sempre achei. Olha que tudo. Algum de vocês mora numa cidadezinha assim também? Ou conhece alguma assim? Porque eu acho que é tudo muito parecido, né? Essas pequenininhas assim de interior. A lá, igreja. Lá vamos nós. Só vou passar vergonha que eu não lembro mais como que faz nada. Gente, tem uma casa aqui na praça que eu prometi. Eu acabei de falar de promessa. Não, brincadeira. Isso não é uma promessa, não. Mas eu lembro quando eu era criança, eu pensava assim, um dia eu vou ficar rica e eu vou comprar essa casa. Fica bem aqui, ó. Mas o problema é que eu tô achando que não é uma casa mais. Eu acho que transformaram em alguma coisa de comércio. Ai, é que morava um amigo do meu pai, eu acho. Eu tô ficando louca. Mas eu já entrei nessa casa em algum momento da minha vida. Essas aqui, ó. Essa aqui é uma delas. Olha lá, eu acho que não é mais uma casa. Essa é uma delas. Aí tem essa rosa aqui, ó. Mas acho que é um bagulho de seguros agora. Gente, olha essa casa. Que tudo. Olha isso. Ela é rosa. E toda fofinha, charmosinha. Olha aqui. Fala se não é a casa de nanates em Paraguacê. Só que é isso. Agora é um negócio comercial, né? Não pode. E aí tem essa verde que eu acho que tem alguém que mora mesmo. Essa, inclusive, eu acho que é até mais bonita que essa. Só que essa é rosa, né? Ó, tá vendo? Muito linda. Essa aqui eu acho que é de morar mesmo. Ó lá. Tem um carrinho ali. Será que eu compro um dia, gente? Vai ser um momento. Bom, agora eu vou voltar lá na casa da avó. Eu tô falando no caso da minha avó. Na verdade, a casa que a gente tá é da minha tia avó Celina. Mas a minha avó mora lá atualmente, entendeu? E aí eu vou lá ver se o Lúcio já acordou. Pra gente poder ir, vocês sabem onde, né? Na rua da mulher de branco de Paraguacê. Gente, o Lucas não acordou. E aí eu trouxe uma parceira de vídeo. Vai ser melhor que o Lucas, porque ela viveu a história, né, Fá? Ah, é. Eu presenciei mesmo. Presenciou a mulher de branco? Presenciei. A gente tá sem máscara aqui, porque não tem absolutamente nenhuma pessoa na rua. Mas tô com a minha na mão aqui. Se chegar alguém falar com a gente, a gente põe, né, Fá? É verdade. Tá muito abafada. É um tantinho. Muito abafada hoje, beijo a Deus. Aí a gente tá descendo uma rua aqui, que a gente sempre descia pra ir lá na... Na casa da vó, né? É. A sua avó. A gente tava na casa da minha avó e agora a gente tá indo lá pra casa que a gente morava, que foi onde a minha mãe viu a aparição. Tá um pouco diferente aqui a rua. É. As casas mudaram, algumas nem existem mais, outras estão bem diferentes. Ah, faz quantos anos também? Uns... Vinte... Uns vinte e cinco, vinte e um. Não, é mais. Ah, é mais. Do que a gente morava aqui? É, que morava naquela casa. É, que morava naquela casa. Tava vinte e cinco. Ó, o tempo... O Leandro tem quantos anos? Vinte e seis. Vinte e seis. Então tem vinte e seis anos dessa história, né? No caso, sim. É. Aí quando o Le fez dois anos, a gente mudou de lá. Meu Deus, mas vamos lá, então. O caso que a gente morou tá diferente. É, né? Tá tudo diferente, sabe? Nunca mais fui lá. E aí, gente, vou recapitular. Ó, o galo cantou. Quê? O galo cantou. Ai, quem é de gato? Eu vou recapitular a história pra vocês. Vamos resumir aqui. Quem quiser ouvir a história completa, tem que assistir o vídeo lá que eu falei pra vocês. É assim, quando o meu irmão tava... Eu ia falar que o meu irmão tava mamentando. Quando o meu irmão tava... Era bebezinho. Oh, meu Deus. Era bebê. Eu ia ser racista. Qual foi? Quem foi a primeira pessoa que te falou dessa mulher de branco lá da rua? Foi a minha secretária, a moça que me ajudava em casa. Que era vizinha nossa. Ela trabalhava em casa. E ela tinha comentado que a mãe dela tinha visto uma pessoa. De branco? E que acabou... Ela falava que a mulher só usava branco. E que a mãe dela saía muito cedo. Tipo, quatro da manhã. E o dia que ela viu... Toda vez que ela viu, era bem cedo. Tava todo mundo dormindo ainda. E sempre lá na rua de casa, né? Aí essa mulher de branco passava e entrava... Nessa casa. Numa casa que ficava... Nós vamos passar próxima aqui. É, nós vamos passar próxima. A gente não vai mostrar exatamente a casa, porque acho que tem outras pessoas morando lá hoje que não tem nada a ver com a história. É. Vai ficar super casa. Vai ficar ruim, é. Mas a gente vai mostrar a rua e aí você tenta adivinhar qual que é a casa. Aí essa mulher de branco sempre saía ou entrava dessa casa. Que inclusive... E ela subia a rua. Ela subia a rua, às vezes dava a volta assim no... Aqui fala quarteirão, né? É. Dava a volta e entrava de novo na casa. Não sei se ela queria assustar. Não entendia muito bem. Ninguém entendia se era uma pessoa, se era uma assombração. Aí eu fui colhendo informações aqui ontem, gente. Conversei com as minhas tias também, que já tinham ouvido falar da história. Aí eu peguei mais algumas informações. Então, primeiro, que a galera que morava nessa casa, tá falando... Ai, mãe, é aqui já? É aqui já, já. Nossa, tá muito diferente. Então, peraí. Então, a casa, a casa que a gente morava é essa aqui na esquina, que tá muito diferente. Já, já eu mostro. Aliás, ela era bem mais bonita. E se reformaram, ela ficou muito estranha. É verdade. Ela era bonita, né? Hoje em dia, antes era só o murinho baixinho. Agora, hoje, por segurança, eu tô vendo aqui que a maioria das casas... Subiu o muro, né? Com grades altas, toda fechada com o muro. Acho que é mais por causa de segurança, né? Aí, era uma casa, gente, que as minhas tias estavam falando, que a galera que morava nessa casa era uma família que não era de Paraguaçu, que o cara veio pra cá pra trabalhar em algum lugar, também não vou dar muitas informações, e que a casa ficava sempre fechada. Eles não abriam janela, não abria porta, você não via ninguém ir visitar, não é isso? É. Que a tia Lúcia tava contando. Ninguém sabe. Normal, né? Que ainda mais interior, você acaba conhecendo as pessoas ou vê um pouco da movimentação na casa, nunca acontecia nada nessa casa, e tinha essa tal dessa mulher de branco que ficava entrando e saindo bem cedinho de manhã. Não era assim, é frequente. Era de vez em quando. Ah, é? Inclusive, eu ouvi dizer que meu pai tentou gravar. Sim. E não conseguia, porque no dia que ele colocava pra gravar... A gente nunca sabia quando aparecia, por isso que a gente ficava, eu ficava vigiando direto, porque eu tinha curiosidade de conhecer, e essa era a verdade, porque... A minha ajudante chegava assustada de manhã e falava, Fátima, hoje a minha mãe viu a mulher de branco de novo. Falava, ah, eu também quero ver. Ai, meu Deus. Gente, aí tem algumas teorias. É por aqui. É. Já já eu mostro. A gente tá bem pertinho. Ó, aí tem algumas teorias, que era uma assombração mesmo, fantasma, que era... A outra que eu acho que é mais legal, que todo mundo acredita, é que era um cara que morava na casa, um cara que existe de verdade, que se vestia de branco. Que podia ser um ritual também religioso. Exatamente. Aí tem, dentro dessa teoria, tem algumas teorias. Que ele poderia ser de alguma religião, que você se veste toda de branco, alguma seita, alguma coisa, ou que ele era meio doido e se vestia assim pra assustar as pessoas. Porque o problema é que tem umas histórias que ele corria atrás das pessoas. É, eu acho que é. Algumas pessoas achavam que era pra assustar mesmo. Então, fica bem no ar, assim. A gente nem sabe o motivo da real, a intenção dele. Ó, gente, agora eu vou mostrar, então, a rua pra vocês. Pensa que uma dessas casas aqui da esquina era nossa, e a outra casa, uma dessas outras casas de esquina era a casa da mulher de branco. Vocês comentem aí qual vocês acham. Ó, gente, uma dessas casas era a nossa, e uma dessas casas era da mulher de branco de Paraguaçu. Minha mãe apontou aqui. E uma dessas casas era da ajudante da minha mãe. Ó, gente, então a rua é essa aqui, ó, a minha mãe no meio da rua. Peraí, nós vamos ser atropeladas na rua da mulher de branco. A rua é essa aqui, ó. Que a famigerada da mulher aparecia. A mulher que correu atrás é daquela casa ali, né? É. E por coincidência, hoje eu, saindo de manhã, encontrei essa vizinha. Sério? É, por coincidência. Eu tinha que ter falado com ela, Fá. Então, mas eu nem... Perdi a oportunidade. Você ia gravar hoje. Gostaram, meninas? Essa é a famigerada da rua. Ó, gente, a gente tá de frente pra cá. Pode falar. Tá, então, o dia que eu vi, ela tava... Aqui nessa área? Ela tava nessa área. Daí ela andava pra um lado e pro outro. E veio até o portãozinho aqui de fora. Aí, a hora que eu voltei pra chamar teu pai, que ele também tava curioso pra ver. Nós voltamos, ela tinha... Desculpido. Aonde? Ah, minha tia morava aqui, verdade. Tá igualzinho? Ó, gente, foi aqui que eu dei um tapa na cara da Maria Laura e desse coelho. Nessa esquina aqui, nessa casa que eu também, eu morava uma amiguinha sua. Ah, é a que você... Que eu briguei com ela. Criança pistola. Ah, gente, eu vou falar pra não perder a graça. Vou falar pelo menos a casa que era nossa. Era essa aqui, ó. Porque ela era pistola. Que a gente morava. É isso, né? Aí, uma dessas aqui é da mulher de branco. Daí eu não vou falar pra não expor as pessoas. Mas era aqui, ó. Essa era a ruazinha que eu brincava. Caía de patins. Né, Fá? Nós estamos relembrando as pessoas da rua. O que você falou? A Dani, a Débora, que morava aqui. Mas é verdade, tá tudo com muro agora. Tá, tá tudo bem cercado. Não tinha muro, gente. Era tudo gradinha, pequenininha. Grado, pequenininho. Aí, a casa não tinha olho inteiro. É, outra época, né? É, fervoso, né? Ó, e pensa, gente. A casa era ali na esquina, dá pra ver daqui, né? E aqui era a minha escola. Na outra esquina. A gente vinha a pé, né? É, vinha... Parecia que era... Parecia que era tão longo. Super longe. Mas é aqui, ó. O Fredo Galdini. Na escola é a mesma coisa. Tá, igualzinho mesmo. Ó, gente, a escolinha. Que fofa. Que tônica de aula, Lá. Nossa, eu lembro do primeiro dia de aula, sabia? Minha mãe me... Me trouxe. Eu falei, tá bom então. Pode deixar que eu subo sozinha agora. É. Três anos e meio. É isso, é essa escolinha. Bem pertinho de onde era a minha casa. Gente, agora a gente vai lá ver a tartaruga. O que que é? Tem uma casa mal assombrada aqui. Ah, casa mal assombrada aqui atrás. Não acredito. Você mentiu que a gente ia ver a tartaruga pra trazer a gente na casa assombrada? Ah, não. Vamos ver a tartaruga, então. Primeiro as damas. Cadê as tartaruguinhas? Fica aqui? Ali uma pequenininha, ó. Onde? Aqui, ó. Embaixo das plantas. Ah, ali. Oi, tartaruga. Quantas que tem? Tem quatro. Duas? Ah, duas pequenininhas, né? Duas pequenininhas. Vai lá, vai lá. Pega ela lá. Deve ter uma embaixo das pedras ali. Deixa eu pegar ela. Não, deixa ela aí, tadinha. Não, deixa eu pegar ela. Só pra eu pisar nela. Oi, tartaruga. Oi, tartaruga. Bonitinha, ó. Bonitinha. Lá dentro de casa ela tava tímida. Tá aí a outra, Elianinha. E nas outras pedras ali? Olha que linda. Isso aqui é banana pra ela comer. É o Chico e o Bento. Ó, gente. Aí aqui tem as duas filhotinhas. Então é o Chico e o Bento. E lá atrás, eu não sei ir, então eu não julgo que eu tô com medo. Porque é muita coisa que tem aqui plantada, etc. Mas tem outras duas tartarugas grandonas. Que daí é o pai e a mãe. E uma delas é minha. Eu ganhei quando era criança. É o Tuchê e a Tuquinha. Mostra ali pro canal. Esse aqui. O que que eu desenhei aí? Eu. Olha, gente. Desenhei a Helena. Você achou que ficou parecido? Sim. Esse aqui é o diário dela, gente. Tem um monte de desenho. E um tanto de coisa colada. Um monte de coisa colada? Sim. Escolhe um desenho pra você mostrar aqui. Tá, vou escolher. O que eu mais achei legal foi... Esse é lindo. Esse aqui, ó. Esse eu amei. Foi a minha mãe que fez. Ah, tá. Eu amei. Tem outro também que eu fiz, ó. Olha. Esse eu amei também. É um cachorrinho, né? É a Lilica. Ah, a Lilica, essa cachorra. É. Eu amei. Eu também gostei desse. Teve outro que você desenhou um gatinho que eu amei. Sim. Tem esse que era uma outra artista que tinha em Paragua... Aqui, em Paraguaçu. Ah, é? Como ela chama? Eu não sei. Ah, tá. Sei que ela faz um desenho muito bonito. Olha aqui o vídeo de um unicórnio. Aqui eu fiz com o mar da Ariel. Aqui, ó. Olha uma princesa. Uma princesa, porque é a Ariel. Aqui, ó. Aqui eu fiz um outro cachorrinho, não é a minha. Aqui eu fiz números. E aqui é a minha cachorrinha. Olha. É a Lilica? É. Olha, muito linda. Você arrasa. Muito boa, artista. Eu faço todos os dias. Você desenha todos os dias? Eu vou desenhar você. Tá. Tá me desenhando segurando a câmera? Sim. Pronto. Nossa, ficou perfeito. Sabia que você escreveu por cima? Consegue. Consegue? Deixa eu ver. Escreve Helena. Tá. Nossa, incrível. Olha, você escreveu bem em cima da Helena. Ficou ótimo. E a Senaná. Pronto, linda a sua letra. Arrasou. Estou escrevendo Helena Maria. É o seu nome? Sim. Eu não sabia que você era Helena Maria. Eu achava que era só Helena. Hum. Eu queria... Trabalho Skyline. Que chique isso. Olha, Heleninha, o desenho que eu fiz ficou bom, hein? Não, não. E eu, você e a Naná vai ser na roça aqui do Parabasul. Esse ficou bom. Ficou bem lindo. Que? Naná. Eu sou? Eu sou maior que meu... É, que você cresceu no desenho. É, que você cresceu no desenho.